Tá ao vivo essa bosta? Tá, tá ao vivo, mano. Bosta e seu olho que não consegue enxergar porra de um título de live, mano. Mano, tá mirando! Tá mirando! Que raiva desse mó... Mano, que porra foi essa, velho? Mano, mirou sozinho, velho. Que raiva, mano! Caralho, que ódio, cara! Porra, mano! 2021 Epic Games, vamos arrumar essa porra desse bug, velho. Que merda, velho! Já faz três seasons que isso tem e os caras não arrumaram até agora, velho! Espera! Valeu, mano! Dança, dança! Dança! Vou cantar pra ele! Mano, o Puga é idiota, velho! Que moleque é tardado, mano! Na moral! Que maluco é tardado, mano! Que cara idiota, velho! É possível isso, mano! Um cara comentou no Twitter assim, kkkkk. O Patriota tem mais genes que o Arroba e o Pata e o Chiro. Você tá rindo, moleque! Ele não mentiu, não! Você tá ligado, né? Ai, eu errei todos os edits, velho. Camarão aqui, camarão aqui, camarão aqui! Não dá, não dá, não dá! Zero bola de errei! Você vai esses dois, velho. Ah, trolei, velho. Baixa! Mais, Aliza! Nice! Filha da p***! Let's f***ing go, velho. Nice, guys! Porque eu sou ruim. O que? O que? O que esse moleque tá fazendo, velho? Moleque que louco da cabeça, velho. Nossa, tu tá afim de perder o raio, moleque. Tu tá afim, moleque. Não, você não vai. Você não vai fazer isso, né, mano? Ele vai. Ele vai porque ele tá pouco se f***ando. Olha esse moleque jogando, velho. Ele tá pouco se f***ando, literalmente, velho. Ele foi mesmo, mano. Ai, meu Deus! Ele foi mesmo, velho. Eles estão em balde de metal, Patetive. Vai querer fazer, tá? 33 kills de um. Tá. Pra que não vai dar. Ah, tomei duas tags lá da PEC, mano. Quase tomei balde, você morreu, acho. Morri, morri. Tô aí, não. Morri. Ah, mano, eu joguei mal, velho! Sai, 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 Patetive. Eu joguei malzão, velho. Ah! Que raiva, mano! Sua aí! Morri, morri. Moleque, eu joguei, né? Eu joguei, Black. Aqui em cima, aqui em cima, eu joguei. Aqui em cima, moleque, acima. Vai-se. Joguei, joguei, matei um, matei um, joguei um. Black, fica vivo, Black. Não, deixa eu ganhar, Black. Deixa eu ganhar, Black. Se for que ele vai ter mais banho que eu. Não, ele não tem nada, ele não tem nada. Vai tomar no c***! Vai tomar no c***! Que pa*** é essa! O cara nem tá alto, não? Esse fracassado quer me picaretar, velho. Mano, por que que o cara tá querendo picaretar, velho? Sério, mano. Meu Deus do céu, velho. Só dá chance pra uns caras, tipo, nada a ver treinar com um cara bom e os caras ficam, tipo, fazendo graça pra aparecer na live, velho. Que feio, mano. Na moral, mano. Próxima vez eu não chamo mais, velho. Um desceu o flow, eu acho. É, um desceu o flow, guys. Sim, o Lucas só grifando, ah. CT 20 no Lucas! CT 20 no Lucas! CT 20 no Lucas! CT 20! Meu Deus, no Zedita, que jogo ruim, cara! Meu Deus do céu, eu tô scrollando, scrollando, e no Zedita, mano. Morri. Não viro na boca. Ai, velho, que criativo bugado, mano. Meu Deus, tô scrollando o mouse no Zedita, velho. Tem dois no Raia, dois V2, dois V2, dois V2. Ah, velho. Dois V2. Do Raia. Master é muito bom, master é muito bom. Vai, tô segurando, master. Tocou o master. Nice, master. Morri. Vai finalizar. Boa! Let's go! Eu sou muito bom, mano. Eu sou muito bom, mano. Minha emoção é boa, eu sou bom. Eu sou bom! Tô com tu. Matei um, você desmai, tá? Matei! Eu sou muito bom! Vai tomar no c... Caralho. Vai se fuder, mano. Eu só saí, fiz controlando. F***. Nossa, o Anzim mamou, velho. Era o Anzim? Era. Mano, vai tomar no c... Passar play, amassa o cara. O cara me dá 200, porque ele é controle, velho. Acabou subindo 3. Vai, sobe de um lado e subo do outro. 1, 2, 3. Ai, meu ataque. Sem nele. Full box. Nossa! 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 Massa! Nossa! Coitado desse cara, velho. Nossa! Nossa, que snipada! Que snipada! Meu Deus! Pô, voa! Voltei, pô! Vai até de volta, caralho! Nossa, eu tô muito clean, velho. Mano, até tesão de jogar, velho. Tô jogando demais, mano. Nossa! Full box, Master! Beto. Mano, eu sou muito bom. Quando eu aqueço, velho, quando eu aqueço, velho. Quando eu aqueço, eu sou insano, velho. Vai tomar no c**, mano. Vai ter kit de gigante, aí... Não, nós morre no ar. Nós morre no ar. Não morre no ar, não. Não, vai morre. Não, vai morre. Ah, 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 ah! Ó, 90 na box. Mano, 200, 200! O atacou de vida, o atacou de vida. O atacou de vida. Tomei um balaço agora. Eita, vai ter que matar os caras. Cara, na moda está, tá, balaço. Calma, toma, 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 acho. Cadê isso? Perfeito mano, joga muito, não tem nem graça jogar com blackouts Não tem nem graça mano, o black mata todo mundo, isso é injusto Não, pior que hoje eu tô inspirado, não joga CT do dia não Tô vendo Não, 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 tem um no meu mark ali ó Mas faro tudo pra lá né, ninguém carrega com nós Matei, 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 Zepin, meu mark De dólares cara, vem Porra, é light Toma, toma Só tem dois, só tem dois aqui ó Só tem um multi-cat Tô batendo o mini no low ali velho É amigão, você escolheu o lugar errado pra sair hein velho Tô vendo os caras velho Parado, parado, parado Box aí, vai box, matei um Esperei outro, esperei outro Ah Tá matando pra você Meu Deus velho Quem é você mano Ah não mano aí, tem um aqui branco que é bugado Ah, pegaram aqui do outro Ah guys, eu dei mais também, dei mais também Cara, eu tô na minha box aqui É de tá pra trás, tá contigo Pro box 70 Bateu um Batei Nossa, essa vez é muito bom o patetinho 200 Nossa É muito bom o patetinho Tá louco velho Que porra é essa mano Cê parou, cê parou, cê parou Não, não, não Me viu, me viu, me viu Nossa Muito ameaçado Muito ameaçado, muito ameaçado De 25x Caraca, o que que foi esse? Tô perfeito Pra rocket Acho que eu bato o joelho Eu bato o joelho pra rocket Não, tá perfeito Tá perfeito Tá perfeito Nossa Nunca eu dropei Tá perfeito na minha vida Juro por Deus Nossa, vou até clipar Peguei o God Glider do bagulho Tchau